Olá! Segue a descrição do kit aqui. É um inclinômetro com base magnética de plástico de alta precisão e alta visibilidade dos ângulos aqui. Tem uma escala aqui para você determinar a altura, de acordo com o ângulo e a distância que você se encontra. Acompanho aqui uma bússola fazendo engenharia, carcaça de plástico com fluido interno para manter a estabilidade. Com mira, com cabo de aço, lente, uma lente interna e uma correção aqui de ângulo magnético e ângulo geográfico. É isso aí gente, muito obrigado e um abraço. A base magnética de frente na bússola. Vamos deixar o link aqui com dois custos aqui, um que você paga o frete e outro com frete grátis. Aí você testa ver qual é mais viável antes de comprar. Aproveitando e inscreva-se no nosso canal aqui e deixe seus comentários aqui. Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Produto de alta qualidade, ótimo acabamento. Ideal para ajustes de antenas parabólicas, antenas painéis para sistemas celulares, antenas direcionais VHF ou OHF para uso com repetidoras, tá bom? Um abraço, muito obrigado e até a próxima aí. Valeu aí. E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?